Olha só aqui, consegui encontrar os anquilossauros, eles estavam gritando muito, desde lá de baixo eu consegui escutar eles. Estão aqui ó, estão ameaçando e pelo que eu tô vendo é aquele Alberto no meio da ilha também. Tá tentando caçar eles, vou ficar de olho aqui pra ver se não tem nenhum outro Alberto. E opa, tem um galimimos ali do outro lado. Tá, eles estão gritando ali pro Alberto, tentando afastar o meliante e o Alberto se aproximando. Espero que ele não me enxergue, vou vir mais aqui pro mato. Tranquilidade. Na real ele pode já ter me enxergado, mas eu não sei se ele já deu mordida. Ó, mordeu. Ah, tem um filhotinho de Anki ali ó. Eu achei que eram dois adultos, mas não. Ih rapaz, ele tá tentando caçar o filhote de Anki, já deve ter dado várias mordidas né, pro Zanki tá gritando já faz meia hora. É verdade. Olha ali, a gente tá assistindo aqui ó, é uma batalha frenética. Ih, deu outra mordida. Nossa, eu acho que vai conseguir véi. Vai conseguir ó, foi de novo. Ih, o Anki pai tá bolado ali. Vamos indo. Galimimos do outro lado ainda tá lá de boa tomando água, pelo que parece, passeando. Bom, eu vim pra passear né. Tá, eu vou passar aqui, sair correndo. Vamos deixar eles aqui ó. Essa batalha, ou eu posso tentar caça. Não, não vou me intrometer no meio da batalha né. Depois sobrar pra mim. Ó, foi pra cima de novo. Deu umas mordidas. O Alberto, pelo que eu tô vendo, tá machucado até parece. Não, não tá não. Não, tá machucado um pouquinho na verdade, sei lá. Não sei direito. Olha ali ó. Nossa, o pai, o pai Anki foi pra cima com uma raiva monstruosa. O filhotinho vai cair. Não vai durar muito, já tomou várias mordidas do Alberto. Tá, eu vou indo aqui pro outro lado ó. Vamos tentar pegar o Galimimos que tá aqui. Passei correndo aqui mesmo, na cara dura. Aqui tem coragem. Ó o Galimimos aqui ó. Ó o Dudu chute. Vem aqui Galim. Volta aqui que eu tô com fome. Volta aqui. Será que é desgraça? Ah, não vai fugir não. Ou vai? É muito rápido, velho. Vai fugir? Nossa. É muito rápido. Desisto. Beleza. Não consegue né. E o Alberto Assaro conseguiu caçar ali o filhote. E a gente não conseguiu pegar o Galimimos. Até parece que a gente ia conseguir pegar né. Pô, o Galimimos é muito rápido. Impossível. Ó a beleza. Tá, vamos indo então. Vamos correndo aqui. Se afastar. E tentar chegar pelo menos do outro lado deste imenso rio. O Anki ainda tá gritando lá. E o Galimimos nunca mais ouvi falar dele. Acredito que tenha ido embora. Ai galera. Se eu tivesse ido na manha assim, em vez de sair correndo. Talvez eu teria conseguido pegar o Galimimos prevenido. Mas, infelizmente, não foi dessa vez. Conceito de Estratégia. Olha só o que eu tô vendo. Um filhote de espino e um espino adulto. Bem que eu tava escutando uns barulhos quando tava subindo aqui. Ali ó. E tem uma fêmea também. Eita nossa. Tô com uma carcaça do... Pelo que parece um maia ou um para. Eu não sei. Eu acho que é um para na verdade. Ó, deu um grito. Vou passar bem aqui. O filhotinho tá brincando ali na água. Tomando banho. Ih, rapaz. Me enxergou. Mandar amizade. E aí, espinos. O espino já tá ameaçando? Que isso? Sai da minha propriedade! Calma. Amizade. Se vocês quiserem, ó. Lá embaixo tem uma carcaça de anquilossauro. Tem até um anki lá embaixo, se quiser. Não tem por que me caçar. Eu sou um pequenininho rex. Filhotinho. Vocês tem comida também aí que eu tô vendo? Bota nervosos, hein? Bota nervosos. O filhotinho tá atacando lá. Tá o pai, tá o filho. Ó, um herreiro aqui, ó. Epa. Esse herreiro vai dar muito bom. Será que ele me viu? Ah, ele me viu já. Não é possível, né? Tava subindo e ele olhou pra mim bem na hora. Ah, não corra. Volta aqui, herreiro. Amigo. É brother. Só uma dentada. Bem pouca, assim, ó. Não vai nem doer. Não vai nem sentir. Esse cara mais engraçado. O herreiro já tá lá a dois quilômetros de distância, já. Ah, não. Vamos deixar esses espinos pra trás. E vamos seguir aqui, ó. Procurando comida. Na real, escutei o avaceratops. Pra cá. Deixa eu ver. Eu até vou utilizar o faro pra tentar localizar ele. E eu devia tá tomando água, pra falar a verdade. Ah, tá. Não tem pegada aqui. Então eu vou tomar água primeiro. Aí depois eu saio pra procurar. Ó as pegadas aqui do herreiro. Ó, escutei de novo. Foi pra trás agora. Ué. E ó o espino gritando. Lá tô vendo ele, ó. Tá, vamos tomar mais água. Mais um pouquinho. Daqui a pouco eu vou crescer também. Uma coisa muito boa. Então vai ficar mais fácil da gente conseguir caçar outros animais. Outros dinosaurs. Ó, vamos indo. Seguindo reto aqui. Procurando esse ava. Na verdade escutei o ava lá pra trás. Mas eu vou seguir reto pra cá mesmo. Não tem problema. De repente a gente dá de cara com o herreiro. Sei lá. Aqui o ava, ó. Caraca. Eu sabia que tinha ava, velho. Ó o ava aqui. Toma. Errei, velho. Que feio. Volta aqui, ava. Vem aqui, menino. Não fugiu. Aí. Toma uma mordida. Só mais uma eu acho que ele cai. Ou pelo menos duas. Ah não. Acho que eu vou ter que dar várias mordidas. Porque tá nada machucado. Mais uma. Agora sim. Só mais uma. Vem aqui, avinha. Volta aqui. Só mais uma dentadinha. Aí, ó. Aí eu consegui. Perfeito. Vamos comer agora. Abastecer. Só deixar meio cheio. Olhar em volta, claro. Pra ver se não tá vindo nada. Mas tá um silêncio agora. Nem os espinos tão gritando mais. Então. Ó. Só gritou agora. Só porque eu falei. Tá. Vamos devorar e pronto. Descansar agora do lado das carcassinhas. Já era. Ficar por aqui mesmo. Daqui a pouco vai ficar de noite. Então eu vou ficar atento. 20 minutos depois. Caraca, galera. Eu tava de boa aqui, ó. Sentadão. E tá passando uma manada aqui de herbívoros, velho. Não é possível. Deve ser algum evento. Na moral. Olha só. Tão passando aqui, ó. Tem... Opa, calma. Tô com comida já. Fica tranquilo aí. Pode passar com teu filhotinho bem de boa. Pode passar tranquilo. Olha. Tem até um puerto passando. Tem um Xantunga ali que eu tô enxergando. Tem um Triceratops também. Ih, tão indo em direção ao Espino que tá lá embaixo. O que é isso, cara? O puerto tá vindo na minha direção. Oh, oh, oh. Sinta o poder. Uh, dá pra sentir. Vou ameaçar ele. Eita. Ha, ha. Olha só, velho. Vamos agora. Ah, eu acho que eu vou acompanhar eles. Eu só tenho que cuidar porque tem um Espino lá. Se bem que o Espino, a família do Espino, eles estão com um carcaça, né? Então... Calma. Oh, oh. Ah, tem comida aqui. Pode comer. Come aí, já me afastei. Ó, o puerto tá passando. Calma, Estego. Calma. Que isso? Que agressividade. Eu já tô afastado da comida e o Estego vem tentar me expulsar. Tá, o Xantunguinho aqui também. Cadê o Trike que eu tinha visto? Tinha um Trike aqui. Aqui tá o Trike, ó. Eita, nossa. Calma, Trike. Calma, cara. Fica de boa. Aí, tá passando a manada. Será que tem mais? Não. Pelo que parece, é isso aí. No, que vontade de seguir eles. E ó, o Espino gritando. Eu queria ajudar. Ó, o Espino. A família tá loucaça lá. Devem ter já enxergado ou pelo menos escutado, né, o som. Deu o tamanho da pegada do Pertham. É maior que eu, quase. Olha aqui, ó. Sou uma formiga perto dela. Ó. Essa aqui chegou a parar até, ó. Vou dar uma mordidinha, ó. Vou dar uma mordidinha. Se liga, se liga. Isso, levantou, velho. Ficou braba. Ficou braba. Vou ameaçar. Ah não, saiu correndo. Beleza. Será que o Espino vai atacar a manada? Fiquei muito curioso agora. Sério. Eu podia... É que os Espinos estão gritando demais. Deve estar acontecendo alguma coisa. Ô, 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 ô. Calma. Quase que eu tomei uma chifrada aqui. Não, não tô vendo nada. Não, eu acho que os Espinos não vão fazer nada. Porque, tipo... Ó, tô ouvindo... Ih, rapaz. Acho que isso era um bar e não sei. Errou. Vambora. Vamos deixar a manada. Até porque não tem como caçar ninguém mesmo. Todo mundo ali é adulto. Ou pelo menos... Se bem que tinha um filhotinho, né? De estego. Mas com dois estegos adultos em volta... Muito complicado atacar. Então eu vou embora. Eu tenho também a minha carcaça do Ava aqui. Na verdade eu vou terminar com a carcaça do Ava. E aí eu vou embora. Vamos deixar eles... Passearem tranquilamente. A migradinha. Mas muito legal, sério. Muito legal. Muito bacana. Empolgante. Aí, já vai acabar, ó. Ih, quase. Tá parecendo aquelas carcaças de zumbi. Beleza. Ficar em volta aqui agora. Dá um girito. E deitar de novo. Vamos aguardar. Tá rolando batalha lá embaixo. Provavelmente o espino macho ou o espino fêmea. Ou os dois ao mesmo tempo estão atacando. O que eu achei que não ia acontecer. Por quê? O que não ia acontecer, na verdade. Por causa que eles tinham carcaça de para. A menos que acabou também. O espino é meio guloso. Acaba rápido. Seis horas e meia depois. Eu já me afastei lá do local onde eu tava. E é onde eu encontrei a manada. Já tá ficando de noite também. Então, infelizmente, a gente, né, não conseguiu achar nada. Tipo, nenhuma família de T-Rex. Estamos sozinhos ainda. Mas pelo lado bom aqui, eu já cresci. Eu já tô sub. Então, pelo menos agora fica mais fácil de caçar. Caso a gente, né, encontrar alguma outra manada ou até família. Já fica mais easy agora. Muito bom. Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. O nosso... Eu nem tenho nome pro nosso Rex. Eu vou botar o nome, então, de... De Junior. Vai ser Junior o nome. O nosso Tiranaçana Rex Junior, então, vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu likezão e, principalmente, vários sininhos. Pra receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Valeu a todos. Até mais e... Tchau. Fui. Mas vamos seguir reto aqui na fé, né? E o pior é que eu tô correndo já faz uma hora, mais ou menos. E até agora eu não cheguei no final disso aqui. Mas tudo bem. Vamos indo. E o pior é que eu tô correndo já faz uma hora, mais ou menos.